Olha, um dos principais pontos turísticos de Jaguaruna, o Chuverão do Arroio Corrente. Quem não conhece o Chuverão do Arroio Corrente? Pois é. Esse espaço ganhou um lugar para exposição de artesanatos. São oito artesãos que estão expondo vários produtos, incluindo os suvenirs do município. Aos 12 anos de idade, a Marilene começou a aprender a fazer artesanato. A avó dela foi a responsável por nutrir a paixão da gaúcha. Há quatro anos, em Jaguaruna, a Marilene continua fazendo o que mais ama, artesanato com crochê e tricô. Então, daí chegou um tempo que a gente começou a ensinar. Onde eu morava, era uma carência muito grande, a gente começou a ensinar, a fazer as artes, no caso, e a gente vai se aperfeiçoando. Isso aí, o artesanato faz parte da vida da gente, não adianta. Quem trabalha com isso aqui sabe que isso aqui é uma terapia. A Marilene é uma das 20 integrantes da Ajarte, Associação Jaguarunense de Artesãos. Foi essa entidade que conseguiu, com a Prefeitura de Jaguaruna, um contrato de permissão para usar a estrutura até março deste ano. É uma abertura de negócios, de visualização de tudo que nós temos aqui como artesães. Então, aqui é um começo de uma coisa que nós estamos há muito tempo esperando. Nós ainda estamos no começo, mas estamos pensando para que as coisas sejam o melhor possível para todo mundo. A Casa do Artesanato vai abrir todos os dias, entre as 8 horas da manhã e 6 horas da tarde. São, ao todo, 8 artesãos expondo os produtos por aqui. Como o espaço é pequeno, cada um deles tem direito a expor em um dia específico da semana. Tem muitos artesãos nossos que vivem do artesanato. E assim mostra, para o futurista, para quem está aqui, apresenta o artesanato de Jaguaruna, que tem muitas coisas bonitas. Além do que fazer gira aí, tem vários outros artesãos. Tem um que trabalha com madeira, tem outra que trabalha com vela, outra que trabalha com cinelo. A casa onde ficam os artesanatos já serviu como local para retirar o carnê do IPTU, mas estava abandonada há alguns anos. Consegue compor aqui um lugar que estava desocupado, era muitas vezes alvo de depredação, abrigo para moradores de rua. Então, agora a gente está usando isso como uma forma de valorizar o trabalho do artesanato e fazer com que as pessoas também levem para casa a marca de Jaguaruna. Isso também é um trabalho muito importante para a cidade, para nós do poder público e também para todos que precisam do seu sustento. Agora, o Chuveirão de Jaguaruna, um dos locais mais visitados por turistas na temporada de verão, tem um espaço para levar uma lembrancinha para casa. Achei bem interessante porque veio agregar junto com o ponto turístico que é o Chuveirão, é bem procurado por turistas e os próprios moradores da região. A gente quer montar oficinas e ensinar essa técnica para essas mais novas que estão vindo agora, para não deixar morrer isso aí, isso é uma coisa que precisa. Então, vamos seguir, vamos seguir o legado.